Olha só esse... eu nunca tinha visto... olha só isso... O primeiro colono que chegou aqui em... O primeiro colono que chegou aqui em Bican Hill foi... Lecambada de gente fina... Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol... Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram... Para quem não sabe, nós começamos um quadro no canal aí pessoal... Onde toda quarta-feira eu mostro um bairro de Boston... Hoje eu vou mostrar o bairro de Bican Hill... Eu já mostrei vários bairros... Já mostrei Charlestown, North End... Charlestown, North End... Brighton, West Roxbury, Jamaica Plain... Hyde Park, um pouco de Dorchester... Porque Dorchester é dividido em dois... E hoje nós estamos aonde, Thiago Scol? Olha só aonde que o Thiago Scol está... Olha só aonde que o Thiago Scol está... Eu duvido vocês adivinharem aonde que o Thiago Scol está... Estou aqui no bairro de Bican Hill... Estou aqui na frente da casa aqui... Legislativa aqui de Massachusetts... The State House of Massachusetts... Aqui aonde que os senadores... Nós temos aqui 40 senadores no estado... E temos 160 deputados aqui, né... Representantes... Que eles decidem as leis aqui, pessoal... Olha... Só que lindo... Esse daqui pega um quarteirão todo... Todo esse prédio... É gigante... Tem 27 mil metros quadrados... 27 mil metros quadrados... Ele está aqui situado no 24 da Bican Street... 24 da Bican... Esse bairro aqui... O Bican Hill, né... O Bican Hill é um bairro pequeno... Um símbolo aqui... Aparece muito com o símbolo do Barcelona, né... A forma... Não as cores, né... Para quem conhece o símbolo do Barcelona... Do time de futebol... Que tem o nome de várias pessoas aqui... Vários heróis aqui... Que foram mortos até o ano de... 2004... Nome de heróis aí das forças... Massachusetts Law Enforcement Memorial, né... Esse é um prédio que tem 27 mil metros quadrados... Ele foi construído... Começou no final dos anos de 1700... 1798... Ele foi inaugurado... Bican... O que quer dizer Bican? Bica quer dizer farol, lanterna... Bica é aquele... Farol que fica sempre no mar... É... Sinalizando para as embarcações... E rio é montanha, né... Rio é montanha... Bican Hill é o nome do bairro... Eu vou mostrar esse bairro para vocês... Esse bairro ele... Ele é sensacional... Ele tem uma história... Ele tem um parque aqui... Vou mostrar para vocês... O parque das execuções aqui... Onde que... Nos anos de 1800... 1800... Até 1830... Ele matava... Eles matavam as pessoas estranguladas aqui... Enforcadas numa árvore aqui... Muito famosa... Vou mostrar para vocês isso tudo... Beleza? Eu vou tomar um café... Eu vou tomar um café... E nós vamos... Vou contar a história toda desse bairro para vocês... Só eu... Você... Você... Da Massachusetts State House... Vocês podem... Vim visitar aqui... Tem... No segundo... No segundo piso... Se vocês vierem aí... Entre oito e meia... Entre oito AM... Às cinco da tarde... Cinco PM... Vocês podem... Visitar lá dentro... Beleza? Eu já fiz essa visita... Já outras vezes... Aqui nessa... Aqui... Você descendo aqui... Essa rua direto... Você vai cair... Lá na Cambridge Street... Lá na Cambridge Street... Já é outro bairro... Já ali é bem na divisa... Já com... Daltal Boston... Eu vou... Fazer um vídeo sobre Daltal Boston... Onde que tem... Vários prédios federais lá... Mas aqui... É um bairro... Antigo também... Um bairro muito... Faz parte da história de Massachusetts... Olha só... Um bairro muito caro para se viver... Um dos bairros mais caros para se viver aqui em Boston... Mas... É uma delícia caminhar aqui... Porque parece que você... Sente... Um pouco da... Da história... Aqui do... Do estado... Dessa região aqui... Que tem um... Um barzinho aqui... Aqui ainda faz parte ainda do... Da State House... Aqui antes... Esse bairro... Ele era o bairro mais alto de Boston... Tinha... 138 pés de altura... 138 pés... Olha só... Olha só essa rua aqui... Tá brother... Olha aí... Suas casas... Como que são antigas aqui... Olha só esses prédios... Olha só que coisa linda isso aqui... Isso aqui hoje é um hotel... Um hotelzinho... Tem um... Umas lojinhas aqui embaixo... Aqui tudo... Esse quarteirão todo ali faz parte da State House... Que a gente acabou de sair dali... Esse bairro é relativamente bem pequeno mesmo pessoal... Nós temos só 9 mil pessoas que moram aqui... Mas é um dos bairros mais caros para se viver... Porque aqui... Você está bem no centro de Boston... Aqui né... Pertinho ali do... Do Government Center... Que o Government Center é o... O downtown de Boston... O centro de Boston... E aqui você está nos melhores restaurantes aqui... Na região aqui... Pertinho da Back Bay... Pertinho... Dos melhores bairros aqui... Charles Town... A North End... Aqui é a Tremont Street... A Tremont... Aqui tem uma história... A Tremont... É aquela que passa lá pessoal... Essa aqui é a Park Street... Essa aqui é a Park... Isso tudo aqui ó... É a casa dos... Dos representantes... Olha só... O pessoal está... What's up brother? Isso tudo aqui é... O Massachusetts State House... Que nós demos a volta... Aqui... Mas dobrando aqui a direita... Na Joy Street... Pessoal... Olha só... Como que é... As calçadas aqui ó... As ruas são estreitas... As calçadas são feitas de tijolinho... Olha o Paralelepípedo... Coisa que... Hoje em dia... Você se vê... Mas é um pouco raro... Que é tudo de granito ó... Paralelepípedo de granito... Custa... Ciolinho... Essas... Essas casas aqui... Vocês veem que... Tem... Hoje em dia são... Vários apartamentos... Né? Vocês veem uma porta... Duas... Isso tudo aqui era mansões... Na verdade... Era mansões... Aí... Com o passar do tempo... Eles foram transformando essas mansões... Em vários apartamentos... Pessoal... Como que... É bem... Gostoso... Aqui não tem estacionamento... Aqui durante a neve... Tem estacionamentos particulares aqui... Na região que você tem que... Estacionar o... O seu carro... Mas... A grande maioria das pessoas estaciona na rua aqui mesmo... Durante o verão... Você tem um... Uma permissão da cidade... Uma permissãozinha da cidade... Que te dá o direito de estacionar aqui... Aqui por exemplo... Esse daqui é o... O parking... Que te dá o direito de estacionar... Esse daqui mesmo já expirou... Vai expirar no dia 9 do 30 de 2021... Se a polícia... Funcionário... 9 do 30 de 2021... É... Já expirou... Nós estamos em outubro... Olha só o cachorro... Que bonito... How are you? Good... Aí olha só como que é... As ruas aqui... Um bairro bem limpinho... Bem limpinho... Olha só... Estão preparando aqui para o Halloween... Olha... Olha... É... Então... Esse daqui eu nunca tinha visto... Um ratinho aqui... Olha... Olha só que bacana... Olha só que bacana... Esse daqui é interessante... Eles chamam Bicam Rio... Porque o bairro... Vocês estão vendo que eu subi... E vou descer aqui... Esse daqui tinha... Igual eu falei anteriormente... 138 pés de altura o bairro... E o bairro foi cortando... Cortando... Hoje tem 80 pés... Tinha três montes aqui... Três morros... Tinha... Olha só como... Que vai descendo aqui... Olha só que legal... Você vai descendo... Vocês estão vendo aqui... Para estacionar... Você precisa do... Do permit... Pessoal... Precisa do permit... Para estacionar aqui... Aqui tinha... Aqui tinha três morros... Nesse bairro aqui... Esse bairro aqui... A primeira pessoa que chegou aqui... Foi um inglês... William Blackstone... Logo que ele chegou... Ele foi... Comprou aquele parque lá... De execuções... O parque que eu vou mostrar para vocês... Que é o parque mais antigo de Boston... Logo que ele chegou aqui... Ele comprou aquele parque... O parque chama... Boston Common... Common de comum... Mas... Aqui quando... Retornando ao que eu estava falando para vocês... Olha só o barriozinho... Que gostoso... Que coisa... Linda, cara... Isso aqui é... Lindo... Lindo... Aqui tinha três morros... Tinha um morro chamado Mount Vernon... E tinha um morro chamado Pemberton... E tinha o morro Beacon Hill... Que é o morro aqui do barrio... O barrio era bem desnivelado... Era bem desnivelado... Ele se chamava de Three Mount... Three Mount... Três montanhas... Se chamava de Three Mount... Depois... Eles decidiram... Nos anos de 1800... Tirar o morro de Pemberton... E o morro... De Mount Vernon... E ficou só... Esse morro de Beacon Hill... Que ficou o nome do barrio... De Beacon Hill... Aqui tinha um farol... Na época... Aqui no... Em Beacon... Que... Sinalizava... Para as pessoas... Para os habitantes daqui de Massachusetts... Se... Estava tendo invasores... Era um farol... Igual... Farol da Lapa... Farol da Barra... Tem um em Salvador... Se eu não me engano... Farol da Barra... Quando eu morei em Salvador... E ficava aqui... Porque o mar... O mar... O mar... Está ali assim... O mar... Está nessa região... E se chegava... Invasores pelo mar... O mar... Está naquela região ali... O farol daqui de Beacon... Conseguia sinalizar... Então... Isso que é bacana... Aí... Tem uma rua aqui... Que chama Three Mount Street... Three Mount Street... Que é a rua... Uma das ruas principais... Aqui de Boston... Porque antes... Ele se chamava de Three Mount... Por conta do... Pemberton... Do morro de Pemberton... Do morro de Mount Vernon... E para o morro aqui... De Beacon Hill... Que nós estamos aqui... Entrando no Boston Common... Que é um dos parques... Que eu quero... Mostrar para vocês... Ali tem... Uma... Um... Uma imagem... Uma estátua... Que eu quero mostrar para vocês... Ela... Boston Common... A casa aqui... Do... State House of Massachusetts... Está ali... Nós praticamente... Demos a volta... Demos a volta... Passamos nas ruas estreitas... E chegamos aqui... Esse daqui é o parque... O Boston Common... Olha só... Esse... Parque aqui... Tem história... Tem bastante história... Vou contar a história desse parque para vocês... O parque de... Execuções... O primeiro colono... Que chegou aqui... O primeiro colono... Que chegou aqui... Em Beacon Hill... Foi o William Blackstone... O que o William Blackstone fez? Logo que ele chegou... Ele se apropriou desse parque aqui... Ele comprou esse parque aqui... Esse parque aqui... Tem 20 hectares... Mais ou menos... Olha só o tamanho do parque... Normalmente as pessoas... Quando vai protestar aqui em Boston... Quando vai protestar... Eles... Vem para esse parque aqui... Em 2017... Quando eles foram protestar... As mulheres... Foram protestar contra o Donald Trump... Que o Donald Trump estava... Sendo muito... Falando muita coisa sobre as mulheres... Né... Esse parque aqui lotou... Tinha 175 mil pessoas... O William Blackstone... Ele compra esse parque em 1630... Logo, logo... Ele vende para os puritanos... Que chegam da Inglaterra para cá... Os puritanos compram... Era... Mais... Era na base de 30 famílias... A história fala... 30 famílias comprou... E pegou toda essa região aqui... E colocou de pasto... Colocou de pasto... Cada família pagava... Um pouquinho... E... Colocou isso aqui de pasto... E colocou o nome de Boston Common... Colocou o nome de... Parque Common... Por que comum? É um parque comum... Um parque comum... Aqui tinha uma árvore... Olha lá... Esse dali era o lago... Que eles... Infelizmente... Tinha um lago aqui... Eles cimentaram... E hoje é... Olha o esquilo ali... Hoje é uma pista... Hoje é uma pista de gelo... Para patinar no gelo... Então os puritanos vêm... Os puritanos vêm em 1634... Eles compram... Eles compram... Esse... Esse parque... Eles compram esse parque... Durante a década de 1630... Foi muito usado... Como pastos... Para... Para as famílias... Aqui da região... Aqui... Isso era... Praticamente... Uma fazenda... Uma... Fazenda... Uma cooperativa... Um pasto grande... Que tinha várias fazendas... Nessa região... E o... Eles faziam... De uma forma... Que você poderia deixar... A sua vaca... O seu boi... Aqui... Pastando... No entanto... Isso durou apenas alguns anos... Já que as famílias ricas... Compraram vacas adicionais... O que levou... As famílias ricas foram comprando... Né pessoal... Foram comprando... E foram enchendo de... Enchendo de vaca aqui... Foi enchendo de vaca aqui... Aí acabou que ficou... Muita vaca para pouca terra... Muita vaca para pouca terra... Para 1646... Poderiam ter... Só 70 vacas... Ao mesmo tempo... Aqui pastando... Diariamente... Era uma regra... 70 vagas... Esse parque aqui... É o parque... O maior parque... Que tem nos Estados Unidos... O maior parque... E um dos únicos... Parques aí... Que... Eram privados... Que foram... É... Realmente... Adquiridos pelo estado... De uma forma... Indireta... Porque o parque era... De uma... De umas famílias... Aí depois... Com o tempo... Os ingleses... Se apropriaram... Desse parque... Naquela... Batalha de 1775... Para quem não sabe... O... Em 1775... A Inglaterra... Declarou... Massachusetts... Como um... Estado... Em revolta... Porque... Tinha... O John Adams... Eu vou contar... Essa história... Para vocês... Depois... O John Meron... Que foi um dos... Grandes... Políticos... Aqui... Da época... Dos anos... De 1775... Que brigou... Muito... Para a liberdade... Dos Estados Unidos... Eles se reuniam... Nesse parque... E se reuniam... No Fenway Hall... Eu vou mostrar... O Fenway Hall... No próximo vídeo... O Fenway Hall... Fica... Em outro... Bairro... Aqui... Que que acontece... Aqui... Os puritanos... Dominavam... O Massachusetts... Que foi colonizado... Pela... Pela... Uma companhia... Massachusetts Bay Company... Eles pegaram... E aqui... Eles acreditavam... Que quem... Era bruxa... Pirata... Quem cometia crimes... Eles colocavam... E matavam... As pessoas aqui... Enforcadas... Matavam as pessoas... Enforcadas... Nesse parque... Esse daqui... Era o parque de... O parque de execuções... Era aqui... Aqui... Tinha... Uma árvore... Uma árvore... Que chamava... The Great Elm... O nome da árvore... Essa árvore... Não existe mais... Mas era a árvore... Onde que as execuções... Ocorriam nessa árvore... E essa árvore... Ela ficava situada... Onde que está... Esse monumento... Então... Aqui... Nesse monumento... Que as pessoas... Eram executadas... Bruxas... Piratas... Criminosos... Naquela época... Os puritanos... Que dominavam... Toda essa região aqui... Eles pegavam... As pessoas... E colocavam... Nessa... The Great Elm... Uma árvore... Que não existe mais... Se eu não me engano... Ela foi a chão... Nos anos de 1800... Em 1775... Voltando ao assunto... Os ingleses... Estavam aqui... A tropa da... Grã-Bretanha... Estavam toda... Nessa região aqui... Naquela época... Os milicianos... Os milicianos... Eram os paramilitares... Os americanos... Que queriam... A liberdade... Dos Estados Unidos... Eles... Praticamente... Ficaram sabendo... Que os ingleses... Iam abarrar... Todas as... As embarcações... De armas... De comida... Que... Iriam para eles... Os ingleses... Pegam... E vão... Participar... De uma batalha... Em Lexton... É uma cidade... Que fica mais ou menos... Uns 25... 30 minutos daqui... A tropa da Inglaterra... Toda vai... Sai daqui... Em 1775... E vai para lá... Para essa batalha... Eles perdem essa batalha... Eles perdem essa batalha... Eles perdem essa batalha... Eles saem daqui... Eles saem do estado de Massachusetts... Quanto que foi a independência dos Estados Unidos... Foi nessa época... No ano de 1775... 1776... Depois dessa época... O parque volta... Ao poder dos americanos... Uma das coisas que é muito importante lembrar... Sobre esse parque... Pessoal... Que toda vez que tem algum tipo de atividade aqui... De escavação... Alguma coisa... Não toda vez... Mas teve várias vezes... Aqui... Eles acharam... É... Ossadas humanas... Né? Ossos humanos... Porque... Aqui nós temos um dos... Eles matavam as pessoas ali... Às vezes enterravam as pessoas por ali mesmo... E aqui nós temos um dos cemitérios mais antigos de Massachusetts... Olha só... Que coisa sinistra isso aqui... Olha só... Esse cemitério aqui... Os cemitérios mais antigos... Vocês creem que 5 mil pessoas foram enterradas aqui? Não tem nem mais o nome nas... Nas pedras... Então ó... 1817... Uma criança praticamente ali ó... The door of... Não... Tá falando que a filha... O engraçado que o... O parque tá ali... O cemitério tão perto... Por isso que... Muitas pessoas foram enterradas ali... Sem... Sem mesmo saber... Na época... Olha... E aqui tem uma... Uma espécie... Eu não creio que tem 5 mil pessoas aqui... É muito pequeno cara... Muito pequeno... Eles falam na internet que são 5 mil pessoas... Mas... É muito pequeno... Olha só esse... Eu nunca tinha visto... Olha só isso... Esse estilo desse... De enterrar as pessoas aqui... Dessa forma... E ali também tem ó... Debaixo da calçada ali ó... Um, dois, três... Não sei se é... E ali tem o nome das pessoas ó... 1837... Bem... Bem sinistro né... Bem sinistro... Bem sinistro isso aqui... Olha... E você pode... Caminhar aqui... A vontade... O portão fica aberto... Você tem livre acesso aqui... Se você quiser visitar... Boston... Muitos visitantes vêm aqui ó... Ali uma... Uma família... Não dá pra ver o nome... Mas esse daí é o... Granary Cemetery pessoal... Se vocês quiserem um dia... Fazer... Esse... Esse turismo aqui... Bacana... What's up guys? Good, how are you? Olha só... Essa aqui a pessoa morreu com... Rodai... March... 1803... Age... 21 years old... Morreu com... 21 anos... Então... Campada gente fina... Chuck Scovay ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado aí... De um pouco da história... De Beacon Hill pessoal... Um bairrozinho aí... Dos bairros mais antigos de Boston... O parque aqui é mais antigo do que o parque de Beacon Hill... O parque foi aí... Começou... O William Blackstone comprou em 1630... O parque na verdade começou a ser... Construído nos anos de 1000... O bairro foi... Começou a ser construído nos anos de 1700... A Tremont Street... A famosa Tremont Street... É ali... Né... Mas... Estamos aí ó... Muito bonito aqui... Os carros da polícia ficam ali... De olho... Se acontece alguma coisa... Beleza... Pessoal... Chuck Scovay ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Toda quarta-feira a gente mostra um bairro aqui de Boston... Estamos chegando quase no final... Dessa maratona de bairros... Beleza... Pessoal... Chuck Scovay ficando por aqui... Ha ha... Se inscreva no canal... Porque esse vídeo ficou bacana... Esse vídeo ficou legal... E aí... Tchau...